Eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, 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 porque eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ, DJ. Essa energia última da noite, cara. Agora só semana que vem. Vamos fazer melhor batalha da noite com essa energia. Ó, vem. Roda a cultura! Batalha no tempo, batalha no tempo. E aí, segura, 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 segura. Aí segura, segura. Bota, bota, não bota nada não, bota nada não. Aqui é a raiz, aqui é a batalha do tanque, a roda mesmo é a raude do bagulho. Roda cultural, ué, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sangue! Roda cultural, porra, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sangue! Jota essa porra aí! Ei, ei! Yo! Certo! Aí! Aí! Satisfação! Daora meu parceiro mano, saber que você tá novo, mas já tá na caminhada. Só que eu lamento, eu vim de muito longe, minha viagem não vai ser desperdiçada. Essa que é a parada, cê entendeu? Olha lá meu mano, porque sabe meu nome que é isso. Não vai ser desperdiçada, mas eu ofereço todo o verso, o quanto que foi preciso. Aí meu parceiro na moral, no fim da conta vale a pena, sabe que eu vou te falar. Até porque mano, eu vim aqui de caminhada, só que a minha rima faz a galera flutuar. Entendeu mano, cê tá ligado? Que eu vou fazendo aqui de improvisação. Olha só a porra da sua calça, se acender uma vela lá embaixo vai subir igual um balão. Vai subir igual balão, vai subir igual balão. Demorou meu mano, vou ser um ramelão. Porque na minha frente você só paga de jão. Você quer fazer, eles voam, eu quero fazer, vou tapar o chão. Essa que é a parada meu amigo. Cê tá ligado meu mano, porque você não é covarde. Essa que é a realidade. Olha lá meu mano, você tá precisando de umas verdades. Tô precisando de uma verdade, você tá ligado? Que na rima agora eu sou sensei. Você tá dando papo de jão. Você queria ser o feijão, na verdade sem a sua fé. Entendeu mano, cê tá ligado? Vem comigo mano, que eu faço improvisado. Agora eu vou te apelidar de mano feita. Só que a tradução é mano feita caralho. Com certeza meu amigo, todo mundo tem essa escolha. Por isso parce que eu nunca te dispeço. Todo mundo tá me chamando de feio. Hoje a beleza que eu tinha, decidi colocar tudo no meu verso. Essa é a parada que cê já tá ligado. Meu amigo, você tá ligado. Ai assine. Esse é o RF conferência na vitrine. Ai meu parceiro, você tá ligado que eu vou batendo um freestyle. Eu sou do amigo mano e eu não sou esteves. Ai meu mano, você tá colocando uma beleza no verso. Porque na cara mano cê nunca treze. Tá por errado meu parceiro. Tá ligado meu amigo? Ah, na cara cê nunca treze. Então faz reaction dessa batalha com o Mano Z3. Riage Pequenino. Pequenino e Riage. Barulho pra quem gostou mais da rima do MC Pequenino. Barulho pra quem gostou mais da rima do MC Pequenino. Quem preferiu a rima do MC Riage. MC Riage. MC Pequenino. Quem vota pra um não vota pra outro. É a final tá na mão de vocês. Vamos pensar e votar. Quem rimou melhor na opinião de vocês. Barulho pra MC Riage. Barulho pro MC Pequenino. Barulho pro MC Pequenino. Barulho pro MC Pequenino. Barulho pro MC Riage. Barulho pro MC Riage. Barulho pro MC Riage. MC Riage 1 a 0. É isso ai. Segura meu round, vem que vem de direito. Barulho pro MC Riage. 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 Vem a mão do pó, tipo pó nós voltaremos, tá ligado meu amigo, que eu faço sem hipocrisia Só que quando eu peguei meu pó, eu joguei uma ciment e fiz aflorecer a poesia E você fez até boa poesia, só que é que parceiro você não deu papo de cria Você veio no pó, sua ideia foi bela, já que é pra vontade onde iniciamos eu quebro sua costela Aí meu mano, vem comigo, você tá ligado, sabe que eu vou fazer no improviso Você sabe que eu tô te falando, é papo de pó, mas a minha carreira só tá começando Só tá começando, demorou, demorou parceiro, só que você tá aqui de brincadeira Hoje o beat não é de bandido, é morador, minha carreira também tá, só que ela não é da biqueira Não é da biqueira minha também não, você tá ligado amigo, que eu vou na improvisação Porque você sabe, no instrumental, o sonho é o mesmo, só que o caminho não é igual O caminho não é igual, disso eu sei, só que meu parceiro, o universo tem sua lei Porque parceiro, uma parada dessa aí vai vendo, minha escrita não tá escrita, mas eu que tô escrevendo O universo tem a lei, você sabe que eu sou sagaz, não preciso dessa lei, porque a lei é a nós que faz Entendeu meu mano, você tá ligado aqui na isca, a lei é a nós que faz e na batalha sai faísca A lei é você que tá fazendo o demor, é o papo reto, só que eu vou ter que apontar os defeitos do seu decreto Porque eu tô ligado, olha aí o que você tá fazendo, responde porque tanta pessoa inocente tá morrendo Mano, isso eu não sei, quem sabe é o estado, tá ligado agora que cê vai ser massacrado Até porque cê é um moleque, sua rima de 90h não inventou a coisa Aí você muda correta Você não sabe, quem faz é o estado, pode crer Ah tá, pensei que quem fazia a lei era você Essa que é a parada, contradisse Cê faz de desentendido, você que disse Segundo round Parulho, quem gostou da rima do freestyle do MC Pequenino Parulho, quem preferiu o MC Reage MC Reage MC Pequenino Parulho, quem ganhou o terceiro round Aquele vídeo, aquele vídeo no terceiro round A energia, né moleque, é a última vez que eu vou pedir hoje Roda cultural, batalhar do tanque, o que vocês querem ver? Soga, quando você roda cultural, porra, batalhar do tanque, o que vocês querem ver? Batalha do tanque, porra, vem pra guerra Ei, demorou meu parceiro Já vou dizendo agora que eu sou verdadeiro Porque você tá aqui, mas você não é capaz Hoje você não manda em nada, obedece quem veio atrás Quem veio atrás, pega a visão Você tá ligado que eu faço de improvisação Até porque eu vou no proceder Falou que é verdadeiro, mas mentira também é bom pra viver Ah, mentira também é bom pra viver Demorou meu parceiro, mas demonstra seu proceder Sabe por que, parceiro? Agora que você surta Se você vive na mentira, sua caminhada é curta E a caminhada não é curta Eu comigo meu parceiro, sabe que na rima nós aguda Até porque você é vagabundo Mentira tem pé na curta Então eu tenho a mente maior do mundo Você vai ter a mente maior do mundo Demorou parceiro, só que eu vou dizer a verdade Não importa você ter seu peito só na imaginação O que conta é o que você tá fazendo na realidade Na realidade Pega a visão, você sabe que eu vou fazer de improviso Até porque, mano, isso é um conflito Meu amigo, imaginário sempre que tá comigo Cala a boca, meu amigo Demorou, sigo aqui Vamos dizer, mostrar que você não é MC Seu amigo tá contigo, eu te faço desistir Hoje você tá ruizinho Bota ele pra rimar pra ti Rapaziada, final É a fronteira final Daqui não tem nenhum outro caminho Senão a decisão É agora Riagem de um lado, pequenino do outro Vocês decidem Tá na mão do povo Barulho para quem gostou mais da rima do MC pequenino Barulho que quem acha que o campeão dessa noite foi o MC Riage Para confirmar Barulho e mão pro alto MC Riage Barulho e mão pro alto MC Pequenino MC Riage, primeira vez no tanque, campeão da batalha Parulho, 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 parulho Bem-vindo ao tanque, meu parceiro Mas que é seu Não sei nem se eu vou conseguir fazer o freestyle Que eu tô tremendo no bagulho Parabéns, mano Vai ser sincero, irmão Aí, satisfação aqui Primeira vez que eu colo nessa cidade Muito obrigado a geral aí pela oportunidade Eu vim pra cá com uma missão cumprida E eu sei que eu tava disposto a dar toda a minha vida A batalha do tanque é uma batalha Não sei se eu mereço Mas eu assisti a isso desde o começo Por isso que eu tô muito feliz agora Porque eu vou voltar pra casa sabendo que eu fiz história Essa aqui é a parada, você entendeu? Eu não sou o discurso da nova geração Mas represento o assunto lá de SP Porque eu tô assim E eu sei que lá também tem vários pitbull que tá por mim E essa aqui é a parada Geral que tá aqui, muito obrigado Por terem dado atenção pro improvisado Que a gente tá aqui, meu mano E não é medonho Cês tão fortalecendo a cada sonho Cada sonho que tá aqui Não compete Mas o importante do que isso Não é tá na internet Porque já dizia até o parejal Computador é bom Mas o rap tem emoção e espírito Até a próxima E a que? Música? Música DJ Jack Tô de volta, porra Não posso esquecer de falar A premiação da Coach Marine Com o beat do Bunny também Chega aí Bunny Procura um amigo aqui Que a parada é toda com ele Jack, vai tocar aqui o Bob Zilla Jack, musiquinha para nós Tchau, tchau, tchau E aí E aí E aí E aí